O Anais, você sabe que você pode contar comigo, né? Não precisa fazer nada. Eu vou matar pra gente conversar. Eu sei que é complicado enfrentar a sociedade ou papai. Mas pra isso, nem medo que é dentro de vocês de verem uma fantasia pro mundo. Te fazem sofrer. Não ligue pro que os outros pegam-se. Acredite em você mesmo. Idiota! Ai, como você é burro! Como você tem errado, cara? Vai aprender mesmo, né? Como sempre, desastrado, hein? Eu nunca fico feliz com a feliz. Eu nunca me lembro. Eu sempre fico feliz com a feliz. Eu nunca me lembro. Eu nunca me lembro. Eu nunca me lembro. Eu não sei quem é quem é quem. Eu não sei quem é quem. Mas eu não sei o que você está na mente. Não tem enfrentado dessa forma Você não Polish rebe atacar Por favor, pra ilo é brilhante Eu não aceitijas Como sempre, desastrado, hein? O amor acontece quando não há o sentido do dever. O amor acontece quando não há. 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 O amor acontece quando 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 há. Não! Fred! O que é isso? Fred! Fred, espera! Espera, Fred. Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso ficar sozinho. Forever love, forever love. Eu posso te manter. 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 Ele vai meкой. Eu vou te manter. Eu posso te manter. Amém. 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 Como é que você está? Arrasado, né? Sinto muito, viu? Você não tem culpa. Claro que tenho. Fui eu que escondi toda essa história de você. Né, realmente. Me dá um motivo pra você não ter falado? É que às vezes a gente tem que esconder algumas coisas. Pra proteger quem a gente ama. É que às vezes 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 a gente ama. E 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 às vezes a gente ama. Eu vou ter uma coisa que me sinto. окосmaß É aqui. Tchau, tchau.